Não vou alcançar de dizer o tamanho da nossa fome que vai determinar a nossa conquista. Renato Lula, se tirei na batalha, pequena batalha. Vamos, Inter! Vamos! Os caras não podem querer mais que a gente. Ambição, ambição, olhar pra cima na tabela, é isso que nós queremos. Bora, rapazes! Udo, Réguilhé! 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 Vamos, Maradona! A CIDADE NO BRASIL 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 Bota volume Finaliza no gol Termina a jogada Faz os caras entenderem que aqui é a nossa casa Rapaziada, tá ali a frase Não vou cansar de dizer o tamanho da nossa fome Que vai determinar a nossa conquista Os caras, os caras não podem querer mais que a gente Eles não podem querer mais que a gente E se eles não quiserem mais que a gente Se a gente quiser muito mais A gente vai jogar melhor Bota tudo lá dentro de campo Se entrega, tem cinco trevas pra fazer Não precisa dosar Coletivamente organizado E compete pela vitória Bom trabalho pra gente Bora, bota Bora, bota Bora, bota Bora, bota Mas aí ele sentiu o peso O peso do nosso pé O peso de jogar aqui na nossa casa Ambição Ambição Olhar pra cima da tabela É isso que nós queremos Bora rapaziada 1, 2, 3 e 3 Bora, bota 5, 2, 3 Bota 2, 4, 5, 5 5, 5, 5 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9 Aplausos 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 Pega! Pega, caralho! Boa! Vamos, porra! É o Inter! Los Santos! Los Santos! Los Santos! O tempo é o seu crescimento, a vida está, a vida está. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estou me sentindo muito feliz, primeiro mesmo queria agradecer a Deus pela melhor oportunidade de ter feito o meu primeiro gol como profissional e aqui, diante da torcida, no BNR, estou muito bom, muito feliz. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, 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 parabéns. Como falei no último jogo foi um esforço para medi nosso grupo e um grande te intolator com a vida, com a gente que atua no time e no grupo que estava luchando. A gente sabia que, para que a gente se mantivesse com o chance de vencer na partida, a gente ia ter que competir com os caras e neutralizar as principais virtudeses. Eles pouco conseguiam usar, que foi a jogadas rápidas, os contra-ataques e, mais do que isso, a gente competia o jogo inteiro, o jogo inteiro. Não tinha outro resultado que não a vitória para a gente. Vamos entender que esses três pontos em casa são o complemento do jogo do Juventude, os três pontos que a gente ganhou na rodada anterior. Era importante confirmar esses três pontos fora, hoje dentro de casa, contra um adversário que nos coloca numa condição de protagonista no campeonato, porque a gente competiu, jogou, quando teve dificuldade sobre sofrer. É assim que se constrói a equipe superior. Parabéns. 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 Agora, segunda-feira, a gente tem mais. Mesmo a humildade que a gente teve para enfrentar esse adversário, a casa vai estar cheia e a gente vai fazer a nossa parte. Parabéns. Obrigado. A gente sabia que ia ser um jogo difícil. O Fortaleza está fazendo um ótimo campeonato, então foi um grande jogo. Acho que era o jogo que a gente estava pedindo. A gente sabia que ia ser um jogo difícil. A gente podia dar mole. Acho que as coisas vão acontecendo, graças a Deus. E aí, você tenta manter essa sequência? Caralho, você é maior de passar. Não chiquei esse cara. Não chutei esse cara. Ele não chutou ele. Não, não chutei esse cara. Não, não chutei esse cara. Não, não chutei esse cara. Pisa que jeito, mano. Caralho, meteu. Você não viu que eu fizer esse estedão, ó. Meu Deus, tá. Você viu o comentário dele? Sim, eu estava ali esperando. Fiquei pedindo. Pisa que tão pisa. Só que ele estava de costas. E a bola sobrou para mim. Não consegui fazer. Depois, meio que um alívio assim. Muito feliz. E aquela comemoração ali? Homenagem ao meu pai sobre a profissão dele. Se ele não me pedir para fazer um gol. E eu veni. E eu veni. Temos detalhes pra gente. A bola sobrou para mim. Não me parece ser. O que é molequeiro é garrô. Olá TorBM. O que é o que é o que é o que é?